Eu tenho certeza que você é capaz de adivinhar o que tá pintando no ShopTour agora. Então acho que você acertou. Eu tô numa loja de informática que chama Informar, eles são fabricantes dos microcomputadores Flashways, certo Eliana? Olha, usam componentes de primeira e a garantia é de dois anos, não é? O que te dá tranquilidade pra comprar, não é verdade? Eles têm muitos computadores, trabalham também com componentes pro computador, com periféricos, não é? E separaram uma promoção bem especial pro ShopTour, tá? Tudo sai daqui já com imposto incluso, garantia da nota fiscal e todos os computadores vão com o Windows 95, por exemplo, esse aqui. Na versão Paint 100, com 8 MB de memória, 20H de 850 MB, monitor SuperVDAR 14 polegadas, sai quanto, Eliana? 1.390. 1.390 reais, com a mesma carinha, porque o que muda é a configuração interna. A gente tem um Paint 133, com 16 MB de memória, 20H de 1.28 GB, placa de vídeo de 2 MB, monitor SuperVDAR Color, com kit multimídia de 8 velocidades, com fax mode em 28.800, por quanto? 2.270. 2.270, um computador que tá completo, então não dá pra perder, tem que correr pra cá e aproveitar, tá? Agora tem mais promoção, vem aqui, deixa eu mostrar pra vocês o Zip Drive. Esse é um equipamento muito interessante, tá aqui, olha. O Zip Drive, ele tá saindo quanto? 300 reais. E a melhor forma pra você fazer backup, não é? Dos arquivos, quer dizer, deixar tudo muito bem organizado. Compra, eu tenho certeza que vai ser um equipamento muito útil pra você. Aqui tem uma linha completa de impressoras, eles estão com uma promoção nas impressoras da HP. Impressora HP 680 setas, saindo a quanto? 490 reais. Precinho legal, promoção de segunda a sexta-feira das 8 às 6 à tarde, sábado das 9 às 18, financiam até 16 vezes, estão aqui na rua Francisco de Moraes, 461, Chácara Santo Antônio. Fica uma travessinha da Rua da Paz, depois que passa a estátua do Barba Gato, é fácil de achar, né? É, a melhor forma de referência é a Barba Gato. Telefone 5244234, daqui a pouquinho eu volto com mais informar, né? Fica aí. Fica aí.